Olá, eu sou a Ilson de Sousa Barbosa, Superintendente de Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiência Energética, SPE. Olá, eu sou o Lucas Ribeiro, Especialista em Regulação da SPE. Vamos falar sobre a importância dos programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética e apresentar a nova base de dados sobre os projetos de P&D desenvolvidos. Todas as empresas do setor elétrico brasileiro devem investir no mínimo 1% de suas receitas e operações líquidas em P&D e eficiência energética. Para incentivar as inovações e fazer frente aos desafios tecnológicos no setor, a ANEL aprimora continuamente os seus regulamentos. Cabe à SPE regulamentar os investimentos, acompanhar a execução dos projetos e avaliar os resultados. Acesse o site da ANEL para mais informações sobre os programas. Comprometidos com a transparência na divulgação dos resultados dos projetos de P&D, desenvolvemos uma série de relatórios totalmente interativos e de fácil consulta. Nessa base de dados, as informações podem ser organizadas por Empresa Categoria de custos Tema Ou equipe executora de projetos Além de outras estatísticas do programa. É importante ressaltar que também é possível realizar buscas por tema ou palavra-chave na qual são apresentadas informações detalhadas sobre cada projeto, como motivação, originalidade, aplicabilidade, razoabilidade de custos, relevância e pesquisas correlatas. A base de dados do P&D está disponível no site da ANEL. Com essa iniciativa, a agência contribui na promoção do ambiente regulatório favorável à novação tecnológica e eficiência energética. A base de dados do P&D está disponível no site da ANEL.